Sucesso Zé Cabelo Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me apaixonei A vaquerinha gosta da simplicidade, mora na fazenda mas gosta da cidade Na faculdade curso de administração, e na fazenda ela derruba o bolho no chão Fim de semana ela só pensa em curtir, cola no cowboy que a gente tem pra onde ir Aumenta o som pra tocar no paredão, a vaquerinha conquistou meu coração Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me amarrei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me apaixonei Vaquerinha, play, vaquerinha, play, vaquerinha, eu me amarrei Vaquerinha, play, vaquerinha, play, vaquerinha, eu me apaixonei Vaquerinha, play, vaquerinha, play, vaquerinha, eu me amarrei A vaquerinha gosta da simplicidade Mora na fazenda, mas gosta da cidade Na faculdade curso de administração E na fazenda ela derruba o boi no chão Fim de semana ela só pensa em curtir Cola no cowboy que a gente tem pra onde ir Homem de som pra tocar no paredão A vaquerinha conquistou meu coração Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha Eu me amarrei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha Eu me apaixonei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha Eu me amarrei Vaquerinha play, vaquerinha play Vaquerinha eu me apaixonei